Rafaela Marquezine de volta ao STV para falar de esporte, cultura, tem tudo hoje no Tancredão, né? Tudo e mais um pouco, Mário. Tancredão cultural, tem hip hop, tem dança, tem basquete de rua, tudo isso agora e durante a tarde também. A gente vai para lá ao vivo com o Michel. Michel, o que está rolando aí? Estou vendo que tem basquete de rua. Tem basquete, Rafa. Tem basquete rolando aqui, ó. O time do Rio de Janeiro, que é o Gueto, esse time aí de preto e vermelho, que parece o Flamengo. Os meninos chegaram ontem para participar do Tancredão cultural. É um evento que mistura, como vocês já disseram, cultura e esporte. O time de verde é o Esbarra de Vila Velha. Nesse momento eles estão competindo aí, estão disputando, já está na semifinais. São 12 times disputando esse campeonato. Como eu já falei, o Tancredão cultural começa hoje. Eles vão fazendo manobras também, vão fazendo brincadeiras. Na verdade, é mais um encontro de jovens, é diversão. Não tem muito esse negócio dessa disputa acirrada, não. É claro que tem um troféu. No final, o melhor vai sair vitorioso, vai ganhar a faixa. Troféu, vai para cá. Estou falando tudo errado hoje. Mas o importante aqui é a brincadeira, a juventude. A gente está vendo ali, ó, a galera do Gueto, que é um time da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Galera participando aqui ao vivo com a gente no ESTV. Lembrando também, gente, que é importante a gente ressaltar isso, que a entrada é um quilo de alimento não perecível. Então, quem está em casa, quiser participar, quiser trazer os filhos, a família toda, é só vir para o ginásio do Tancredão, que fica em frente à rodoviária de Vitória, e trazer um quilo de alimento não perecível. Rafa, Mário, eu estou gaguejando tudo hoje. Tá não, Michel, tá bem aí. Tá bem aí. Fala aí, Mário, é Tancredão. Tancredão, de primeira. Tancredão. Tão facinho, Michel, tão facinho. Não vai errar nunca mais. Tancredão. Fala mais 15 vezes, depois você nunca mais vai errar, tá bom? Obrigado, Michel. Vivo lá no Tancredão. Basquete de rua não é só a sexta que vale ponto. Então, é legal que a sexta vale o número de pontos normal, 2 dentro do garrafão, 3 fora, mas os dribles também valem ponto. O time que joga mais bonito, ganha o jogo também. Só repetindo, Tancredão, fica ali perto da rodoviária de Vitória. Vamos voltar lá para o Tancredão. Onde está o Michel Bermuda? O que ele falou mesmo? Quer mostrar agora? Ele ia mostrar hip hop, já colocou o time de basquete todo aí atrás, prometeu, tem que cumprir. Michel, você que é o cara do calendário. Cumpriu! Cumpriu sim. Tá aqui, ó. Vamos lá. Solta o som aí do hip hop. Quero ouvir. É um hip hop, basquete de rua. É desse jeito, vai solo aqui na rua. NBR, se dá fit da rua. Se dá bonito, é melhor ficar na rua. A arte de movimento, é isso que eu faço. É que hip hop é desse jeito, vai estar da raça. E os meninos tão aqui, só brincando no freestyle. Versando só na rima, chegando só da blind. Aqui na rima é desse jeito. É hip hop, conceito, quatro elementos. Tem que fazer direito, prefeito. E eu não já tá aqui, a rima. Sabe que é sinista aqui na rima, eu tô no clima. Fazendo hip hop, só luta, perdão. Cultural, ideal, dá uma moral. E vem daqui, os caras tão no sapatinho. Hip hop hoje vem rolar. Só no sapatinho. Rapaz, é difícil fazer esse negócio aí. Como é que é? Não, mano, já faz parte. Porque a gente até faz parte. Hip hop, rap. E eu não já se divente. É isso, a rima que prossegue. E já procede. Não rola comigo, não. Com orgulho pra contar que a gente é capixaba. Beleza, capixaba, capixaba. É isso aí, é isso aí. Esse é o Wagner, um dos organizadores do Tancredão Cultural. Mistura arte e cultura, a gente já falou, não é isso? Hoje e amanhã? Hoje e amanhã, várias atrações acontecendo até o final da noite. Sorteio de brindes, vários elementos aí do hip hop. Os quatro elementos, grafite, o break, o DJ e os MCs. Tudo envolvido na mesma cultura que a cultura de rua, o basquete de rua. A gente tem o maior prazer em estar representando o nosso estado. E grafite também, não é isso? Vai rolar grafite também, exatamente. Basquete. Basquete, grafite. Skate. Vários atrações, vários grupos se apresentando. O skate ali na área externa. Lembrando pra galera trazer um quilo de alimento, não é isso? Um quilo de alimento não perecível. Quem puder, pra estar ajudando a gente fortalecendo aí. E esses alimentos vão ser doados pra quem? Vão ser doados pra uma entidade que a gente ainda vai determinar. Nós não determinamos, mas nós vamos ajudar, provavelmente, da região local aqui. Show de bola. Deixa eu perguntar a galera se é difícil. Brother, é difícil fazer esse negócio aí? Como é que é seu nome? Meu nome é WG. Rio de Janeiro. Vim do Rio de Janeiro pra prestigiar esse evento aqui, Capixaba. Faz aí, faz aí pra gente encerrar com você. Então, vai lá. Beleza. Mário, Rafa, volta ao estúdio. Olha só o talento do cara, hein? Com a caneta. Aqui, ó. Rafa, arrebenta. Rafaela sabe fazer isso. Rafa sabe, Rafa sabe. Coitada de mim. Jesus, com a boca. Já pensou, Rafaela? Nossa, não consigo mesmo. Hoje e amanhã o Tancredão Cultural. E aí